Expressar, transformar, transgredir, transformar. O projeto do livro, da pesquisa, da peça. Depois a gente tem um tempinho para conversa. O tempinho aqui na sala para conversa é mais reduzido, mas depois a gente tem uma horinha para a gente ficar lá na hora. A gente tem muitos livros e também tem um brunch. E a gente vai ter um tempo de convívio ali, onde a gente vai poder conversar também mais livremente, digamos assim, sem necessariamente essa dinâmica de pergunta e resposta. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. A Cidinha da Silva está um pouco atrasada, ela deve chegar a qualquer momento e aí ela vai se juntar a gente. Tomara que ela chegue logo. Vou pedir para a gente começar. A gente pode fazer essa ordem aqui, assim, para vocês. Não dói de se dar para começar. A gente também pode fazer o contrário. Não pode ser para você recuperar o fôlego. Também só pode fazer o contrário, a gente não vai sair. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada a MIT, muito obrigada ao Itávão Cultural e principalmente a apresentação de vocês. A gente pode conversar com vocês? Sim. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer a presença aqui de vocês neste momento de manhã, prestigiando aqui todos nós. E eu queria, primeiro, assim, falar da importância, da alegria de estar aqui no lançamento coletivo. Eu acho que isso já faz parte, inclusive, daquilo que eu penso em termos de planejamento, em termos de organização, compartilhar essas ideias aqui. Eu acho que vai ser muito bacana compartilhar os livros ali. O anterior, o processo de organização já foi gostoso. Todo mundo se ajeitando ali nas mesas. Eu acho que isso já é um bom começo. Eu acho que, assim, já fico feliz com isso. E falar um pouquinho do meu livro. É o meu segundo livro de planejamento estratégico em projetos e programas culturais. Um tema, talvez, um pouquinho árido nos dias de hoje. Mas ele é uma... Eu escrevi esse livro para um trabalho do Senac, da pós-graduação do Senac. E eu trago nesse livro uma... Não só reflexões sobre o planejamento, sobre o processo de construção de um planejamento estratégico, que são reflexões e ferramentas, mas eu trago uma experiência que eu tentei trazer de mais de 20 anos, não só a mim, mas com quem eu compartilho essas experiências. E é isso, assim. Eu acho que falar de planejamento hoje dá aquela sensação de que a gente está falando um tema de ficção, um tema de meio abstrato, né? Quando a gente pensa o que é planejamento no dia de hoje. mas eu acho que é fundamental. Sem planejamento, hoje, a gente vai estar um pouquinho... vivendo um caos um pouquinho maior, assim. Eu acho que tentar nos organizarmos dentro desse caos, eu acho que é fundamental. E, de uma forma coletiva, eu trago também essa distribuição do que é que é nos organizarmos e pensarmos a experiência de um planejamento coletivo. Isso foi... É a minha trajetória e é disso que eu falo. Eu desejo vocês, quem tiver interesse, uma boa leitura sobre o planejamento, não nas horas de lazer, mas talvez no momento de trabalho, eu acho que é importante. e é isso. Eu queria deixar esses meus cinco minutos aqui para a turma maior poder falar um pouquinho mais. Gente, bom dia para nós e depois a gente continua conversando um pouquinho mais ali. Quem quiser falar de planejamento, você não pode... Acho que nem conheço o nome, né? Maria Helena, que é uma situação de Belo Horizonte. Eu acho que é uma boa, que é uma boa. E eu ainda apresentei. Eu sou a Marilena Cunha, todo mundo me chama de Helena Cunha, sou de Belo Horizonte e é um prazer mais uma vez estar aqui com todo mundo. Bom, eu sou a Ana Kifuri. Bom dia. Bom dia. É uma alegria estar aqui na minha terra, em São Paulo e fico muito feliz de estar participando da mídia, parabenizar a todos os organizadores, agradecer muito a Dani, a Dani, não sei o que é dela, pelo convite, parabenizar a todos aqui do lançamento coletivo. É uma alegria mesmo poder estar aqui junto com vocês essa manhã. O meu livro, Forças de um Corpo Vazado, é fruto do meu doutorado em Artes Visuais na UFRJ, no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, mas não moro 30 anos, mais de 30 anos lá. Giro em torno da minha pesquisa, que é pensar o corpo e a palavra em relação. Sendo o corpo e a palavra em relação, pensar e praticar, corpo e palavra como campo de forças, para além de um pensamento de cotonco, de um desenho representacional, pensar a palavra, o ato da fala como algo inaugural, como uma abertura de campos semânticos. E a fala como atitude, como ética, como afeto, e o meu lugar também, os meus lugares que eu ocupo. Eu sou atriz, eu sou diretora de teatro, eu sou professora, e esse lugar da professora tem me chamado muito a escrever, a colocar o pensamento, a compartilhar, como que eu posso orientar melhor, sou muito ligada à formação. Então, o livro, ele vai girando em torno disso, de pensar. Então, eu criei para pensar, eu defendo a palavra como um lugar de potência na cena contemporânea, um lugar de criação, eu vou pensar, quem é esse que fala, esse performa, quem é essa faladora, esse falador? Aí, eu vou desenvolver uma noção chamada, que eu criei, uma noção, uma imagem poética de corpo vazado, corpo sopro. Nós somos corpos vazados, não temos um fechamento, uma essência, uma coisa fixa. Então, o corpo sopro, também, muito inspirado em Beckett, no supro, no meu texto dele, que é uma lauda, uma inspiração e uma expiração. Então, todo o meu trabalho é você aproximar, a gente acessar as forças do corpo, através da respiração e não da psicologia. e quando a gente acessa, a gente aproxima da gente, a gente escapa. Por uma verdade, o ato de fala vai ser esse tensionamento de uma abertura de campos semânticos com um escape de campos subjetivos. Não é aquele ator, aquela atriz que estão dominando, que precisam compreender para falar, mas eles falam, a gente fala para dar a ver. Então, isso tudo eu vou pensando e desenvolvendo um pouco com beleza e pensando a linguagem mesmo, a linguagem propriamente dita, pensando o corpo sopro, já há dois minutos, que isso... O corpo sopro, vou dialogando com o corpo sem órgãos do Arthur, com o corpo com órgãos do Novartiná, vou, como atriz, desenvolver todo um pensamento aproximando, quais as aproximações e as diferenças de trabalhar com Novartiná e Beckett, enfim, vou colocando nesses lugares também, como atriz, como diretora, como professora, peças que eu dirigi também, quais foram os meus chamamentos, e vou desenvolvendo essa questão do corpo vazado e do corpo sopro e depois vou pensar, então, o corpo sopro na visualidade. Eu quis criar um desafio para mim de não fazer algum estudo, é um doutorado, de mestrado em artes cênicas, de, sabe, aí para lá, para as artes visuais, para me criar um desafio, para eu, para a imagem, traz uma questão da síntese, de dificultar mais o meu pensamento, né, dos exercícios reflexivos e práticos. Aí vou pensar esse corpo sopro, então, nas artes visuais e desenvolvo alguns vídeos com a artista plástica da Helena Pingatti, que fez a tapa do livro, e depois eu me apaixono por um corredor, um espaço, fico muito chamada por aquele corredor e vou desenvolver uma pesquisa através de corredores, venho aqui para São Paulo, faço no Teatro Piscina, que o Zé Celso recebeu lindamente, uma manhã, um dia, calma, isso é um final, já vou falar, é que eu estou em cartaz, vocês estão me precisando para falar. Aí eu vou desenvolver esse corredor de linguagem e vou pensando, na verdade, o corpo sopro, corpo vazado, corpo em palavra, na verdade, esse corredor é um eterno ir e vício das mesmas questões. Então, para terminar, fim, eu estou em cartaz, eu estrei, sexta-feira, no Sérgio Belenzinho, com um texto chamado Uma frase para minha mãe, do autor Cristiano Rijanto, eu sou muito atravessada por esse texto e faço um convite a todos, eu sei que vocês estão com muita programação para fazer valente, mas eu estou em cartaz até o dia 29 de março, sempre de sexta a domingo, vai ser um prazer de ser leu, muito obrigada, deixa eu em cartaz. Bom dia a todas, a todos e toges, eu costumo brincar que eu sou 101% produtora e eu me dei conta ontem porque eu tentei ensaiar muito, caber cinco minutos e me fala, não deu certo. Então, não me valer a minha veia griô, eu vou pedir licença para ler, mas eu prometo que não vai ser chato, tá? É só para a gente não perder o risco de escrever informações aqui, que hoje o que você vai trazer para a nossa partida aqui. Bom, meu nome é Daniela Sampaio, até isso, eu preciso escrever desde que eu fiquei com medo de assistir. Meu nome é Daniela Sampaio, eu sou produtora e gestora cultural, pesquisadora de políticas culturais e fundadora das cinco e fundadora das cinco Sou bacharela em ciências sociais e mestre em artes da cena pelo Unicampo. Desde 2006, atuo em colaboração permanente com o ator Paulista Eduardo Camoto e integro desde 2017 a equipe do curso de especialização em gestão, política e produção cultural da Unicampo. Sou filha e neto de baianos, migrantes, os avós analfabetos, o pai e a mãe por primeiro grau. Sou libriana com ascendente e gêmeos e há o que a gente por irmã do Já atentam-se mais e nunca mais. Esta publicação que eu tenho a honra e a alegria de lançar hoje aqui na Equal Cultural dentro da programação dos Olhares Críticos da 7ª MISSP é resultado de cerca de sete anos de pesquisa em torno da ação da produção em trajetórias artísticas pautadas em pesquisa. Então, eu resolvi aqui muitos anos. Em 2006, fui convidada pelo autor Paulista Eduardo Camoto a produzir o seu primeiro e até então o único espetáculo. Data deste momento a minha entrada no campo da produção cultural. Interessado pelo estudo das relações entre o potencial expressivo do corpo e as suas relações com a produção dramatúrgica, a experiência em Brionaire empreendida por Okamoto reunia em si características bastante desafiantes para a sobrevida do trabalho pós-estreia, já que tão logo eu perceberia que estrear o espetáculo não era a tarefa mais difícil para agentes culturais brasileiras e brasileiros, mas mantê-lo em circulação após a sua estrela. Então, com 23 anos, o Camoto estreou o solo agora e na hora de nossa hora, no qual a violência contra crianças e adolescentes em situação de lua nas grandes cidades brasileiras situa-se como objeto central da obra. Para além da densidade do tema, o que sabemos pode restringir os circuitos do trabalho, o espetáculo não foi concebido para palcos italianos. Requeria espaços alternativos com dimensões mínimas de 10 por 10. Assim, o que eu tinha em mãos da minha primeira experiência como produtora era um único espetáculo, solo, de um jovem ator pouco conhecido que não cabia em palcos italianos e cujo tema não era exatamente para o público da família. A despeito do histórico de apresentações realizadas superava as expectativas iniciais, as dificuldades diárias em torno do trabalho e geravam questões sobre a função da produção na viabilização de projetos artísticos que não se encaixavam na lógica de mercado ou de uma certa lógica de mercado. Assim, perguntava-lhe quais os circuitos possíveis para um projeto artístico pautado em pesquisa? Quem seriam as parceiras, os parceiros, os profissionais de teatro, o público, os financiadores desse tipo de trabalho? Quanto seria, em média, a sobrevida, aquilo que considero como o período pós-estreia de um espetáculo experimental? Qual o papel da produção na consolidação de uma trajetória artística de pesquisa? Como a produção pode agir de forma sensível e efetiva com a criação, de modo a não apenas executar tarefas, mas ajudar a pensar e realizar o projeto artístico em sua máxima potência? Em 2011, ganhei um livro que catalizaria tantas outras perguntas e se converteria no embrião dessa pesquisa. O título da obra era A Terra de Cinzas e Diamantes do diretor italiano Eugênio Barba. Era, anos mais tarde, e me conscientizaria disso, o meu primeiro contato com uma pequena, embora significativa, parte da história de Gersi Brotowski. Nascido em Ressual, não sei se assim é a pronúncia, viu gente, como falo polonês, em 1973, o encenador polonês é considerado por muitas pessoas de teatro como um dos artistas mais importantes do século XX. Em suas experimentações como diretor era a frente do teatro laboratório entre 1959 e 1970, prevalecia a ideia de um teatro destituído de efeitos e construído a partir da relação viva entre atrizes, atores, espectadores e espectadores, provocando uma verdadeira revolução no teatro contemporâneo. Nos anos seguintes, com a ampliação da bibliografia sobre o artista polonês e conhecendo melhor as especificidades de suas diferentes fases de trabalho, me interesseria especialmente pelo seu último período de pesquisa, denominado como Arte como Veículo, que data de 1986 e segue os seus trabalhos até o momento. Até ali, tudo o que eu sabia é que em meados de 1980, Grotowski havia se transferido para uma cidadezinha nada extraordinária na região toscana da Itália chamada Pontedera. Ali, um grupo de jovens italianos havia criado um centro de pesquisa permanente para o polonês, conhecido como o Work Center em 1990 e Grotowski. Desde 1996, o Work Center em 1990 e Grotowski é do Thomas Richards, cujos trabalhos se desenvolvem até hoje, como já disse. Chamava a minha atenção especialmente o fato de que, a despeito de não se produzir espetáculos, pelo menos na primeira fase desse empreendimento, existiam pelo menos três agentes que respondiam pela produção e gestão do projeto. Ora, à luz de minha experiência, perguntava-me o que faria uma produtora ou um produtor diante da ausência de um objeto artístico. Se a pesquisa empreendida no interior do Work Center não produzia marcados espetaculares, o que então era produzido? Pensamento? Textos? Ainda assim, se não eram produzidos espetáculos, por que existiam pelo menos três agentes envolvidos diretamente na produção e gestão do trabalho? Em que quais agentes se ocupavam? Como teria se estruturado a praxis da produção e gestão desta iniciativa? Quem, por fim, eram essas pessoas? E os agentes invisíveis do Grotowski na era da produção? Outras perguntas na série e eu lhe mudariam a pesquisa, então, em torno de três principais interesses. A identificação desses agentes, a identificação dos modos de produção que pautaram o projeto e a verificação se e como o Grotowski teria atuado frente à produção de sua trajetória artística. Para concluir, eu espero que... Bom, esse é o livro, a Lena que está aqui presente, ela assina o perfácio do livro, eu tenho essa honra, o Raul Santos, que também está aqui presente, assina o posfácio do livro, e quem assina a orelha, o Fernando Vilar, que não pôde estar presente pela vida acadêmica. É o primeiro livro que eu estou lançando. Eu espero que, a despeito das imperfeições da pesquisa que o ar tem limites, tenha sido possível contribuir para um novo entendimento em torno do alcance da ação da produção e, quiçá, irradir provocações sobre os inúmeros papéis ainda sendo explorados por produtoras e protetores, gestoras e gestoras culturais, nas suas relações com artistas, obras, públicos, processos e percursos artísticos. Para terminar mesmo, um momento. Um equilíbrio, se eu não posso começar, não? Eu gostaria de mencionar que foram muitas as pessoas que estiveram comigo ao longo desses muitos anos. Muitas mãos, mentes, muitos abraços e colo também ofrecido ao meu filho que nasceu no meio do processo para que eu pudesse me dedicar aos textos, às aulas, aos seminários e às viagens. Eu gostaria de agradecer a cada uma delas. Fiquem despreocupados, eu não vou fazer isso, o tempo não permite. Mas eu gostaria de quebrar aqui o protocolo e pedir para que minha mãe e meu pai se levantassem e vocês pedirem uma salva de palmas a eles. e agradecer ao meu filho também que está aqui, Caetano, a quem eu desejo esse livro. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos, todas. Meu nome é Saido, eu sou de Curitiba, mas agora estou morando em Porto Alegre. Eu sou diretor de teatro, diretor, performer e agora professor na Federal lá do Rio Grande do Sul, que é uma coisa muito estranha ainda na minha vida. Enfim, esse é o meu primeiro livro também, fiquei emocionado, não tirei da caixa, dei uma choradinha. É a minha tese de doutorado, uma adaptação da minha tese de doutorado que eu fiz na Unirio com Charles Feitosa e se chama As Artes do Cover, performance para uma cópia e do original. E é sobre artistas cover, esses que copiam não só uma obra ou uma música, mas copiam todo um artista em ato. E, assim, falando rapidamente sobre o livro, no começo, no capítulo 1, eu vou pensar isso sobre esse nome, cover, essa terminologia, uma palavra em inglês que é usada em português, mas que em inglês não é usada desse jeito. Enfim, por que usar essa palavra, o que fica carreta? Vou, faço um passeio pela música onde surge esse termo, como que seria esse transporte para as artes cênicas, para as artes performáticas. E, aí, depois, eu vou atrás de alguns artistas cover, de fato, para conversar com eles e fecho em covers do Roberto Carlos. Acho importante, né? Tem covers aqui, alguns do São Paulo, Rio, de Curitiba, onde eu morava na época. Enfim, aí eu vou conversar com eles para saber também qual é a deles, o que está em jogo nesses artistas que se dedicam a vida inteira, 100% de sua vida, a serem outra pessoa. No capítulo 2, ele é um pouco mais conceitual, eu vou discutir algumas questões que surgem dessas conversas com os covers, que é a ideia de reprodutibilidade, de autoria, diferentes formas de autoria ou de não autoria, mimes e simulacro, identidade também, que é sempre uma questão que aparece muito quando se fala disso, de kit, de brega e de fake, esses conceitos também permeiam. E aí, com vários outros exemplos que não necessariamente de covers. E no terceiro capítulo, eu vou analisar alguns artistas de arte contemporânea, considerados artistas, artistas, não como artista cover, como as pessoas tendem a rebaixar, que não se dizem covers necessariamente, mas que trabalham com essas questões de não autenticidade, cópia, e por assim vai. Eu analiso uma música do Erasmo Carlos, que se chama Cova, Onde ele fala que todo mundo faz cover do Roberto Carlos, do Roll Seixas, do Michael Jackson, ninguém faz cover dele. Ele vai fazer o cover dele mesmo, o próprio cover. Essa ideia de um cover de si mesmo, um que copia a si mesmo. A Mayra Espangueiro, lá de Salvador, com o projeto Dança Cover. Também aproveito para falar sobre reenactments, reperformances, tem um pouco de provocação de ver a reperformance como uma espécie de performance cover. Meus amigos da performance não gostam muito dessa parte. aí tem dois artistas lá do Rio de Janeiro, que é a Lucília de Assis e o Alexandre da Costa, que fazem, tem um projeto da Claymara Borges e do Ulrich Fidelis, da década de 90, mas que eles estão retomando agora também. E o Ricardo Alvarenga, lá de Minas Gerais, de Uberlândia, que tem um projeto Jesus Cristo 3 e meia, em que ele faz um cover de Jesus Cristo. Tenho dois minutos, e também falo, já que falei do Alvarenga com o cover de Jesus Cristo, falo do próprio Henrique Cristo, também faço algumas relações ali. O Henrique Cristo, ele não autorizou ter imagem dele no livro, então a gente não tem imagem dele no livro, como dos outros, mas o e-mail que eles mandaram para negar de por que ele não poderia estar no livro, é bem melhor do que uma imagem, então o e-mail da negativa, onde eles argumentam de que eu sou um ser original, que ele é Jesus, que ele é Deus e tal, que por isso ele não é um cover. Enfim, mas a ideia, só para finalizar, é passear por essas performances, essa produção de sentido, essa produção de subjetividade, de cena, de performatividade, que está com os pés lá dentro da cultura pop, que está em vários lugares, está na arte contemporânea, que às vezes fica torço o nariz para o pop, mas também não está, enfim, fazendo, borrando algumas dessas fronteiras, ou conquistando nessas fronteiras, e eu acho que é isso. Obrigado, gente. Ah, essa é a capa. Bom dia, pela quarta, quinta vez, bem nervosa. Bom, eu me chamo Priscila Guedes, faço parte do lançamento da Casa de Poéticas Negras, que é o Marco Cheio. Bom, falando um pouco de mim, eu nasci numa comunidade chamada Buraco do Sapo, que fica no extremo sul de São Paulo, e desde muito criança sinto que ser artista, mas eu não me via como possibilidade, já que eu não me via representada em muitos lugares. Então, eu fui atrás de fazer uma formação para que eu pudesse, de alguma forma, acessar esse espaço. E, quando eu cheguei na Escola Livre de Teatro, que foi a última que me formei como atriz, eu me deparei com outras faltas. Então, eu acabei fazendo uma formação em produção cultural, e agora estou iniciando uma formação em dramaturgia com a Jani Carlos. Ela até costuma brincar e fala que sou uma dramatriz, uma mistura de atriz com dramaturga. E aí, uma coisa que foi muito forte para a gente entender o Marco Cheio foi não ser também nos espetáculos. Porque, quando você entra numa escola de teatro, você se depara com muitas peças clássicas, incríveis e maravilhosas. Mas, muitas vezes, a gente sente uma necessidade de ver o nosso cotidiano, ver as nossas poesias em cima do palco também, estudar isso e observar isso enquanto intelectualidade, enquanto resistência. E o Marco Cheio, ele nasce muito disso, que é uma pesquisa que tem ali na região da Zona Sul, que abrange a região do Buraco do Sapo, do Americanópolis, da Gílias e de Adégua, do Javaquara. Lá, nós nos deparamos com uma mulher chamada Bicita. Ela é uma mulher que vivia numa condição de vulnerabilidade muito extrema. Ela morava perto de um córrego, numa casa totalmente mal agimbrada, mal... em condições muito precárias. Mas, ela falava coisas muito lúcidas. Ela tinha uma poesia, um jeito de observar a vida muito interessante e isso nos chamou a atenção. Enquanto uma mulher da comunidade, uma mulher idosa, e as pessoas achavam que ela é a louca. As pessoas não validavam o que ela dizia. Então, a nossa tentativa foi de oferecer escuta e, de alguma forma, tê-la como referência também. E não só ter como referência Brecht, Checo, que são maravilhosas, que são incríveis, mas tem tantas outras pessoas que a gente precisa olhar também. Então, a nossa pesquisa foi basicamente isso. E ela diz muito respeito... Já vou terminar, já terminou a falar, já vou terminar. E a nossa pesquisa ela diz muito respeito também à nossa ancestralidade. Então, como foi o nosso primeiro trabalho de grupo, a gente estava se conhecendo, então a gente foi uns nas casas dos outros para conhecer a família, para entender o que fazia daquele ser humano ser aquele ser humano. Quais paredes formaram aquela existência. Já que a carcaça é um grupo formado por jovens negros periféricos e LGBTs. A gente precisava entender o que era feito aquelas pessoas. E aí é isso, basicamente, só aproveitando para divulgar. Esse livro, ele foi uma auto-desoberta muito forte para todo o grupo, toda a coletiva carcaça. Patrick Carvalho e Isamara Castilho compõem também, eles estão aqui hoje para o motivo de trabalho. E a partir das escritas desse livro, eu comecei a me debruçar em outras pesquisas também, então aproveitando para divulgar, dia 16 de março, eu vi que tem umas pessoas de Belo Horizonte, eu vou estar em BH na Santa Preta com um experimento chamado Caminhão de Flor, que é sobre mulheres lésbicas. Se eu tiver que ir lá, que soube de alguém, e é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu só vou completar aqui rapidamente, não vou complementar o que a Priscila disse sobre Mato Cheio, dizer um pouco sobre a pesquisa dramatúrgica. Eu sou o Dionísio Salaberg, sou ator, dramaturgo, também formado na Escola Livre de Teatro. A gente escreveu juntos essa dramaturgia e o Conto Dramaturgia Geral, o grupo Conto Dramaturgia Documental. E, para além das histórias, das pesquisas dos moradores da cidade de Mar, a gente se debruçou também num mito popular do bairro, em que conta que, no começo do século XIX, escravizados fugiam de seus donos, lugares onde eles viviam, em direção à cidade de Santos, através de um túnel subterrâneo que começava dentro do bairro de Jabaquara e desembocava na cidade de Santos. Havia esse mito popular, não há registros físicos sobre isso, mas isso estava no imaginário e no pensamento dos moradores. Esses escravizados fugiam para Santos porque eles tinham o sonho e a necessidade de voltar para suas casas. Então, chegando no mar, eles achavam que poderiam voltar para o continente africano. Dentro dessa pesquisa, a gente criou essa dramaturgia que se chama Mato Cheio, que percorre também pela vida dos atores e das atrizes, intérpretes. E é isso. Faz parte também de uma pesquisa chamada Trilogia da Fuga, e que tem um outro espetáculo chamado Buraquinhos ou o vento é inimigo do Pico Man, que eu sou autor e que a gente volta agora já divulgando a partir de 14 de março. Quem quiser saber mais, entra na página Buraquinhos no Instagram ou no Facebook. Tem a página da Carcaça também no Facebook e no Instagram. E, enfim, agradecer a MIT, agradecer a editora Cobogó, que publicou os dois livros. E é isso. Obrigado. Alô. Bom dia. Eu sou Alexandre Dalfarra. Eu, na verdade, estou aqui falando e representando uma coleção meio grande, então não vou... Eu não sou organizador da coleção, então não vou saber para dar todos os detalhes. É uma coleção de dramaturgia francesa que a Cobogó está editando, que faz parte de um programa bem grande onde oito autores brasileiros vão ser traduzidos para o francês e oito autores franceses foram traduzidos por esses oito autores brasileiros. Eu sou um deles. Tem vários outros. Também não vou lembrar de todos. Tem a Grace Passor, tem o Márcio Abreu, tem o Pedro Kosovski, Gabriel F., enfim, tem mais um pessoal que eu não vou lembrar agora. Na MIT passada foi feita uma leitura do primeiro texto traduzido dentro dessa coleção, que é A Vida, não vou lembrar o nome do autor, o nome é do Carly, e traduzida pelo Gabriel F., que foi super forte, a leitura eu vim por aqui, é muito cultural. E agora, os livros todos, a coleção completa está editada pela Cobogó, a venda. todos os textos dos autores franceses foram traduzidos por autores brasileiros e não por especialistas em tradução. Então, assim, eu não sou um especialista em tradução. Eu acho essa coleção muito interessante por isso. Ela está em um lugar, vamos dizer, limite, aí onde você, para mim, é sempre uma questão de compensar o rigor no território artístico e não um território estritamente acadêmico. E a tradução é um lugar, é um território muito acadêmico e, às vezes, no mau sentido, quer dizer, nesse sentido onde as coisas se distanciam um pouco, vamos dizer assim, do mundo real. Eu traduzi, essa foi a minha segunda tradução, eu traduzi um texto alemão antes disso, de um autor chamado René Pollisch, isso era parte da minha pesquisa de mestrado. E foi muito uma anedota dentro disso, assim, eu tinha traduzido, estava, enfim, a tradução tinha vários problemas, de verdade, tal, então, não estou aqui criticando isso, mas dentro da banca de mestrado foi muito interessante porque uma especialista em tradução alemã, acadêmica, portanto, eu lembro bem que ela me fez uma colocação, assim, dentro da minha tradução, listando os problemas que tinha, e falou um dos problemas é que dentro de um IA, que em alemão seria sim, ou é, ou algo assim, eu tinha traduzido por sim no meu texto, né, aí ela falou assim, não, mas no português brasileiro, no português brasileiro, as pessoas falam é, não sim, aí eu falei, tá, tipo, aí eu pensei, cara, eu estou traduzindo, então eu estou escrevendo os meus textos todos errados, e eu mesmo talvez esteja falando errado, porque eu falo várias vezes sim e não é, então, é muito curioso, assim, como às vezes a tradução, embora ela tenha a tradução do teatro, ela tenha que buscar sempre o registro vocal, o registro oral, ela se distancia facilmente do mundo real, do que a gente usa, e do que, não só do que você fala, mas do que você escreve, então, para mim, fazer essa tradução, e acho que para vários autores com quem eu conversei, eu percebi isso também, embora tenha sido um desafio, porque não somos tradutores profissionais, foi muito interessante porque era também uma forma de fazer com que esse texto de uma outra língua se aproximasse da nossa linguagem escrita e da nossa forma de colocar as falas em cena, então, acho que o resultado desses livros, e eu vi alguns deles, são traduções muito cênicas, então, acho que é muito forte, isso é uma segunda edição, na verdade, já houve uma outra coleção que foi feita com autores espanhóis, da língua espanhola, e, enfim, eu também conheci algumas dessas traduções e achei muito boa essa coleção espanhola também, então, indico, o livro que eu traduzi chama Eu Carreguei Meu Pai Sobre Meus Ombros, do Fabrice Merquio, e foi super difícil, porque ele usa muita gíria, muita gíria, então, traduzi com o auxílio de uma pessoa, de uma tradutora profissional, e mesmo ela não sabia muita coisa, mas foi, assim, daí com muita pesquisa e com muito trabalho, eu acho que se encontrou, e vi conversando com os outros autores, que se encontrou uma forma de construir esse rigor, uma tradução que é rigorosa, que tem rigor, que tem trabalho, mas que não é o rigor pelo crivo estritamente acadêmico, que por vezes corre esse risco do distanciamento com a cena, com a concretura da Índia. Então, tenho muita honra em fazer parte dessa coleção e indico muitos livros. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Fernando Carvalho, Fernando de Carvalho, e estou lançando esse livro, que é Ovelha Dolly e Zoológico a Céu Aberto. São duas dramaturgias, duas peças que eu escrevi. E eu sou brasiliense, eu moro em Brasília, produzo teatro em Brasília, e tenho uma relação de amor e ódio com aquela cidade, uma cidade muito sectária, uma divisão social enorme, tudo muito setorizado, tudo muito marcado. E é uma ilha de beleza, cercada por várias outras cidades e, ao mesmo tempo, essas cidades cercadas por Goiás, por todos os lados, uma ilha cheia de Goiás ao redor. e eu estou falando de Brasília assim porque tem a ver com esse zoológico a Céu Aberto, que é um dos textos que é o depoimento de duas pessoas, de duas figuras que são generificadas, que são encaixotadas, que vivem dentro de reações previsíveis, sei lá, para usar um termo mais atual, para algoritimizadas, pessoas que a gente sabe, a gente prevê a reação e utiliza isso a favor de outras cidades, outras coisas. E o zoológico parte disso, parte da minha relação com essa espacialidade, com essa cidade. Não falo necessariamente de Brasília, mas tem a ver com isso, para mim tem muito a ver com isso. E a segunda peça é Ovelha Dori, que eu escrevi quando a Ovelha Dori fez 20 anos que tinha sido criada, inventada, e eu lembro que quando a Ovelha Dori foi lá em 2006, não, 96, 96, 97, e foi muito falado, foi muito famoso, esse caso da Ovelha Dori, foi o primeiro clome, e tal, e aí, quando foi, 20 anos depois, quando eu fui ver uma matéria e descobri que ela tinha sido abatida, eu vi pela cara dela ali que ela também não sabia. E aí eu fiquei muito chocado com isso, com essa história, porque ela era muito famosa, muito conhecida, e aí eu resolvi fazer uma peça em que ela fizesse o depoimento dela como uma artista muito famosa, muito conhecida, e aí peguei essa figura da Ovelha Dori e conectei os fatos da ciência, da religião, porque a ovelha é um animal de sacrifício, eu estava na época lendo muito sobre o batalho, eu estava estudando com o Emílio Garcia Web, que é um diretor lá de Buenos Aires, e aí eu pego esses três câmeras, ciência, arte e religião, e faço um depoimento de uma ovelha que fala do seu pastor, que fala da sua fama como artista, e que fala também da ciência, porque aí ela inverte, os criadores e os criadores, os pais, criadores dela são os cientistas, e fala um pouco de mercado farmaco, farmacêutica, mas é quase o mesmo, né? E por acaso, curiosidade, também fala do Roberto Carlos Sidor, lá dentro do texto. Essa peça, ovelha dói, ela foi montar, eu mesmo dirigi ela, eu sou um homem da cena, eu dirijo, essa é a minha primeira peça, as primeiras peças que eu escrevo, e eu montei ela com a Michelle Santin, que está bem ali, pela primeira vez, e depois ela foi montada novamente, uma segunda montagem em Salvador, que a Maria Marighella leu essa peça no Janela de Dramaturgia, lá em BH, e ela montou lá com direção do Jorge Alencai, do Neto Machado, e esse ano vai ter uma terceira montagem, lá em Manaus, que o pessoal gostou muito do texto, que quer montar. E é isso, eu agradeço ao MIT pela oportunidade de estar lançando aqui, e a editora Javali, que é aquele editor no texto, porque em Brasília a gente tem muitos dramaturgos, uma produção grande de teatro, e talvez eu seja um dos 10, 15 autores publicados lá na cidade, porque são pouquíssimos publicados, a gente não circula muito, e quando circula, a gente circula talvez com espetáculos com imagens que sequestram a gente, que são as imagens do poder, que são as únicas que as pessoas querem consumir, como imagens daquela Brasília branca, fálica, limpa, que não reflete muito das pessoas que vivem lá, é muito diferente. E é isso, obrigado, gente. Bom dia. Mais um sotaque português, muito importantes. Meu nome é João Fiadeiro, sou poliógrafo, venho de Lisboa, legal. Nós estamos com uma peça, um espetáculo que pode ser apresentado aqui no início, chamado O que fazer daqui para trás. e estou também a orientar uma oficina de composição e de apropriado chamada Como Não Saber Juntos. Vou estar também numa fala com a Maria Fernanda I, chamada O que eu sou, não fui sozinho. Títulos são, portanto, no meu trabalho. A minha relação com o Brasil é muito íntima, na verdade. Eu vivi aqui em São Paulo entre os 4 e os 7 anos de idade. Portanto, aprendi a falar português aqui. Não, não se nota, não. Os meus pais eram exilados políticos do fascismo português, do Salazar. Eu nasci em França por causa desse exílio e depois fomos para a GEL, depois fomos para El Salvador e pegamos para São Paulo. Os seus pobres são muito em Portugal e 70 milhões antes da Revolução. Foi isso. Então, para essa relação íntima, claro, estar aqui em São Paulo para mim é emocionante em relação da rede forte. Houve um hiato muito grande, um espaço em que eu não voltei ao Brasil com muitas frequências. Tive um projeto em Brasília, não, sim, em Brasília também, mas em na Bahia em 94. um projeto de presidência, mas nos últimos dez anos eu tenho estado muito presente aqui, sobretudo em Fortaleza, em que várias vezes foi um único projeto óbvio, a Tenda, uma sensação óbvio, que se desconhece. Foi um projeto magnífico, várias vezes, onde criei vários laços de amizade profissionais, Rio de Janeiro também com o Panorama, Florianópolis e São Paulo. Portanto, essa relação próxima, este livro é um maceta, é o resultado da minha investigação enquanto da minha pesquisa, enquanto compositor, um organizador, se o que usa, um trabalho que vai ao fundo da questão da improvisação e da composição, mudança, sobretudo, ela tem vindo a ser desenvolvida nos últimos vinte e cinco anos, que é uma coisa já de fogo, pertence ao meu trabalho de doctorado, que estou a dizer agora, portanto, é um trabalho que eu estou a ver, que é mais fundo, e lida com algo que é muito difícil colocar em palavras, por exemplo, e por isso é que o livro tem esta configuração assim meio, não sei, meio difícil de ler, é preciso manusear, é preciso abrir, é preciso uma mesa, é preciso tempo, é preciso tempo, não é? Para ter uma experiência também da leitura, não só através das palavras, que são importantes, mas através do manuseamento e através de uma imagética, não é? Que é produzida através do trabalho que fazemos. pronto, é isso, não tenho sido muito mais, eu vou estar disponível, claro, aqui um pouco, vou falar com vocês sobre o trabalho, eu, enquanto improvisador, eu comecei com o Steve Paxen com o Contacto de Improvisação há 30 e tal anos, e tive agora a felicidade, por exemplo, no último ano de fazer a curadoria de uma exposição sobre o Steve Paxen, portanto, este último ano, de dois anos com o livro e com a relação com o Steve, foi muito, fechado, muito precioso e de certa forma tudo isso está aqui presente. Portanto, é um livro de autor, não é um livro ainda de massa, no sentido de grande produção, são livros únicos, há poucos exemplares, tem essa característica, daqui a dois anos eu vou voltar a publicar num formato mais pocket, num formato mais acessível, fácil, e a editora chama-se Ghost, pode se inscrever um pouco mais na ghost.pt. Obrigado. ser ou não ser, essa não deveria ser a questão, ser trans pra mim é libertar-se, é não ser ator nem atriz é ser atroz, é ir atrás, estar à frente, é atuar sobre si mesma, é assumir riscos, é ter a dádiva de duvidar da vida, ser trans é ter peito, ser trans também é não ter peito, ser trans é genial, não é genital, não é do caralho nem da xoxota, é de corpo inteiro, ser trans é confuso, é borrar os limites, é rascolho, ser trans é poesia, é assumir-se corpo, ir além, ser criação e criadora, a médica e a monstra, ser trans é divino, mas não é obra de Deus, é obra de erros, de todos os erros que me constituem, não é obra das trevas, é obra das travas, ser trans é um ato de coragem e um campo de batalha, é entregar-se e ao mesmo tempo não abrir mão de si, o que pode ser algumas vezes solitário, mas eu tenho me encontrado em outras solidões e sei que não estou sozinha, não estamos, eu sou trans, celebro minha vida, nossas vidas, nossas conquistas, nossas existências, se eu não fosse trans, eu gostaria de ser, Linda Quebrada, esse texto dela, palmas para a minha vida. Bom, não é o livro que eu estou lançando hoje, de trans para frente, onde tem o prefácio da Linda Quebrada, mas eu gosto muito de ler esse texto porque foi muito marcante para mim, então ele está aqui também, só tem dois exemplares, infelizmente, tem um livro Luz Vesti também, eu sou a dor de leal, nem falei meu nome, agora comecei com um texto, esse livro é sobre iluminação cênica, que também não está sendo lançado aqui, mas está lá, e o livro que efetivamente está sendo lançado é esse aqui, Teatra da Oprimida, Últimas Fronteiras Cênicas da Pré-Transição de Gênero, onde eu efetuo uma provocação para a revisão da obra do Opus Pulao de Trans para a Frente, onde a gente convidou pessoas do país, de outros países, para contarem suas experiências e a partir de uma mirada transfeminista, perguntar Boal sobre o repertório, atualizá-lo, tensionar esse material. Então, eu nomeio aqui para vocês a grande quantidade de pessoas mobilizadas nesse livro, que é um projeto de seis anos, que só agora, eu não tinha nem pegado o livro ainda, acabou de chegar da gráfica, porque a minha mãe e meu pai também estão aqui presentes, uma sala de palmas, por favor. Boa noite. Bom, eu sou a Maria, para a escola, eu sou a Sapa Loroca aqui na periféria de São Paulo, da Zona Leste, agora eu moro na Bahia, sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, a única professora trans de artes no mundo, em universidade pública, então é uma conquista gigante, e uma responsabilidade enorme para abrir comportas para outras pessoas trans ocuparem a academia. Mas eu vou nomear aqui para vocês um grande número de pessoas envolvidas nessa obra, de seis anos de trabalho. São 21 capítulos, dois transfáceos, um prefácio, um pós-fácio e seis países representados além do Brasil. Canadá, Áustria, Índia, Portugal, Alemanha e Costa Rica. No Brasil, temos todas as regiões. Capítulos de Alagoas, Laís, que escreveu, está aqui presente, da UFAL, Mato Grosso, Sergipe, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas. É isso, já acabou, né? Tinha que ser rápido, queria estar à disposição também para a gente trocar, conhecer os outros projetos, trabalhar. E eu queria também agradecer a MIT por eu ter sido, por eu invadir o lançamento de livros, porque eu não fui convidada, porque o pessoal sabia que tinha esse livro também, mas eu cheguei aqui e falei, eu preciso lançar esse livro. eu estou como curadora da MIT pela primeira vez esse ano, nas ações pedagógicas, convido vocês para participarem no Contra de Pedagogias da Teatra, vai ser no Centro Cultural São Paulo, dias 10 e 11, das 10 às 18, onde a gente reúne uma grande quantidade de pessoas transartistas da cena e vamos ali investigar formas de pedagogia, de prática cêmica, de intervenção e de diálogos. Temos aqui o Calil, que é o realizador do Sarará Trans, o Jean, que vai cantar no Sarará. A gente vai apresentar a Gota Trava na quarta-feira, que é uma adaptação de Medéia de Olípedes e também o Paulo Pontes e Chico Buarque de Gota d'água. Temos também Gota d'água treta no mesmo dia. Então, eu convido para que vocês assistam botar trava e depois botar d'água treta no final do dia. Muito obrigada. Gente, a Cidinha não pode chegar, mas o Rodrigo Jerônimo vai apresentar o livro por ela. Bom dia. Bom dia. Eu realmente queria agradecer a Minerva e a Mide de São Paulo por ter convidado para o lançamento desse livro. eu sou de Belo Horizonte. A gente tem um grupo de teatro chamado Grupo dos Dez. Dentro do Grupo dos Dez a gente produz o Aquilombô Fórum Permanente das Artes Negras. E dentro do Aquilombô a gente tem um laboratório editorial que não pisa o lucro. Então, a gente consegue publicar as autoras vendendo o livro. Tá, gente? Então, por favor. A gente publicou ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, no ano passado, a gente publicou o Teatro Negro de Cidia da Silva. Para quem não conhece Cidia, Cidia é uma lideira radicada em São Paulo. Ela é prosadora e editora, autora de 15 livros. Imagina uma autora negra publicar 15 livros. A gente, agora, eu estou veredando na área editorial, a gente sabe o que é publicar o livro e o que é um autor negro publicar o livro. Esse compilado são as três únicas obras de dramaturgia da Cidia que ela fez junto com dois grupos de São Paulo, que é As Capulanas e Os Crespos. Então, aqui, nesse livro, tem Sangola, Saúde das Mulheres Negras, que ela montou junto com As Capulanas. Engravidei para encabá-las e aprendi a voar sem asas, que ela fez com os crespos, e Os Coloridos, que é o infantil juvenil, que ela fez com os crespos também. E eu vou ler uma parte do prefácio, eu achei importante, porque, além de falar um pouco da Cidinha, fala também sobre produzir teatro negro nesse Brasil, nesse país tão racista e tão excludente, ainda mais nas artes. A gente precisa melhorar, gente, honestamente, a arte precisa melhorar. O teatro que importa. A literatura é um oceano em todas as suas dimensões e profundidades. O que conhecemos é a sua superfície e, por isso, conseguimos precariamente classificá-la, sendo esse o nosso grande erro, uma vez que todo ato demiúrgico é, por si só, arbitrário. Ainda assim, gosto, nessa perspectiva, de pensar a literatura, sobretudo a dramática, enquanto documento. O teatro negro, principalmente, já que voluntária ou involuntariamente, há na publicação dessa produção estética uma função social que conjuga diversas finalidades do ato de escrever. Por isso mesmo, configura-se como material histórico em concorrência com a mirada que totaliza a memória como privilégio branco e que atende anseios de uma determinada classe e das formas de vida que, por essa classe, são invalidadas. Esse é um parte do prefácio do Marques Fappi de Faria, que é o coordenador editorial da série que loucou. Então, estou convidando vocês para ali conhecer as obras, são duas obras, tem o Moneca no Lixo, foi a primeira atriz negra a se formar na URB, da Cristiane Sobral, lá de Brasília. A gente publicou a Cidinha, vai publicar sete obras da Dione Carlos, daqui de São Paulo também, e um compilado de artigos da Rosane Borges. Então, fique de olho na série que loucou, compre nossos livros e ajudem a continuar esse trabalho lá em Belo Horizonte e também no Brasil. Obrigado. Obrigado.